Ahn, vai se arrepender por ser tão arrogante. Não vou demonstrar nenhuma piedade. Eu e o Spryzen vamos destruir todos os bens daqui. O seu vai ser um de muitos que irão sofrer esse destino. Essa barragem é totalmente implacável! Não é muito medo. As coisas só vão piorar daqui pra frente. Hoje veremos Ender contra Ren Yu. Veremos Olho Escarlate contra Kurt Baratier. E veremos o poder total do melhor do mundo do passado. Mas antes, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Vemos simplesmente o Xuxu chegando. E do outro lado, o melhor do mundo do passado que nunca perdeu. Kurt Baratier. Onde seus súditos ficam maluco. E esse maluco fala que o Imperador vai fazer o Xuxu pagar pelo que ele fez. Já Sasha fala que essa torcida é o O. E o Kit fala que o Kurt derrotou o Valt. E derrotou o chefão com um piscar de olhos. E aí, cara, muita informação! Aquele que chama-o de Imperador já foi o Blader mais bem ranqueado do mundo. Até onde sabemos, a invencibilidade dele continua. Que mito! Mas cuidado, porque o Olho Escarlate tem uma reputação que o precede também. E aí? Qual deles vai sacramentar o legado e qual deles o verá sucumbir? Eu vou admitir, de fato, você é intrigante. Me diga, qual é a sua motivação? Eu e o Spryzen vamos destruir todos os bens daqui. O seu vai ser um de muitos que irão sofrer esse destino. Vai se arrepender por ser tão arrogante. Não vou demonstrar nenhuma piedade. Mas a segunda batalha é anunciada. O Xuxu já se prepara para o que vem aí. E o Kurt dá aquela sua chapuletada em seu brinco. Mas o juiz autoriza. A contagem começa. E ambos os Bladers giram seus bens. Onde o Kurt usa o seu expulso arranha-céu. Enquanto o Spryzen está girando no sentido anti-horário e no modo defesa. Essa barragem é totalmente implacável. Tido Samanga. Tenha muito medo. As coisas só vão piorar daqui pra frente. Vamos lá! Ataque para fundo! Um causar! Com lançamento pra fora da arena. Um ponto para Kurt Barat. E o Imperador estabelece a lei. A sequência de vitórias e o reinado dele continuam incontestáveis. Curvem-se diante do seu líder! Cumpre seu Beyblade original o mais barato possível. Ou seu Beyblade fake que vem com as peças corretas. No comentário fixado desse vídeo, tô deixando os links de tudo. Arenas, lançadores, Beyblades fakes e Beyblades originais. É nessas lojas que compro os meus Beyblades. Não perca tempo e garanta já o seu. Os súditos do maluco fazem a festa. Já o Valt fica assustado. E o Hantaro fica sem acreditar. E Raul fala que não existe Bey no mundo que venceria ele na força bruta. Kit pergunta se ele quer dizer que ele nunca vai ser derrotado. Mas Raul fala que nunca é muito tempo. E Kurt fala pro Shu que ele avisou e que Shu selou seu destino. Eu odeio ter que repetir. Hã? Presta atenção dessa vez. Quando eu disse destruir, eu falei sério. Diga adeus ao Causa! Prepare-se pra ficar muito decepcionado. Não pode me vencer no meu próprio jogo. Causar! Ryzen! Ataque do trovão! O Causar tá drenando a energia do adversário. E aí, como tá indo esse seu plano pra me encarar? Dia extra! E tá ficando mais rápido, mais forte e... Cambaleante? O que tá acontecendo? E sorteu! Chicote! Raque! Vitória por eclosão! O Olho Escarlate vence com dois pontos! Verifiquem seus livros de história, galera! Porque acabou de sair um novo capítulo direto da gráfica! Testemunhamos a primeira derrota de todos os tempos de Kurt Baratti! Achei que tinha dito que ia destruir, meu bem! A única coisa que você fez foi despertar a cólera do Causa! Agora, nossa ira será libertada! E nós vamos te pegar! Valt pergunta o que aconteceu ali, e Raul fala que tá muito claro que foi o Olho Escarlate que venceu. Rickson fala que é óbvio, mas eles querem saber como. E Raul fala que o Spryzen tava girando muito mais rápido que o seu adversário. E quando foi atacado, ele transferiu a velocidade pro inimigo. Como causar, não conseguiu controlar tanta energia, acabou descontrolado e perdendo pra si mesmo. Simplesmente uma estratégia magnífica! Se o Olho Escarlate tinha tudo isso planejado, ele é um gênio! Não tô gostando disso! Agora ele tem cérebro, força bruta e marrentice! Joshua, sua vez! É o momento que você estava esperando. Sua batalha contra o Free. Tread. Hã? Me diga o que preciso fazer pra vencer. Eu vou fazer o que for preciso. Faço qualquer coisa. Qual é o problema? Estou disposto a perder o Free como amigo, como colega de equipe e até como meu ídolo. Agora ele é só mais um rival! Hã? Perfeito! Essa é a atitude correta. Você consegue vencê-lo. É só seguir a minha estratégia. Faça o que for preciso. Já imaginou você ganhar dinheiro apenas postando trechos de anime aqui no YouTube ou no TikTok, tendo o mínimo de trabalho possível, porém ganhando muito dinheiro. E é exatamente isso que te ensino no ebook Monetizando Animes. Lá além de aprender isso que te falei, você também aprenderá como editar um episódio de anime pra postar em seu canal e ser aprovado quando bater as metas de monetização. Não perca tempo, pois ainda tá em valor de estreia muito barato, mas pode subir. Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês. E mano, caso você queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra incrível. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra incrível, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente incrível e boa sorte. Caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que o Luis Shirozai derrota o Free de la Roya, Pra assistir, é só apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro uma lista de Beyblades originais que você consegue comprar tendo 100 reais. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima. Mano, agora eu tenho um canal focado em Batalhas de Beyblade. LP Batalhas de Beyblade. Então se inscreva lá. Pra assistir a essa batalha aqui, é só apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, voltemos pro vídeo.